Essa possibilidade de ser campeão paranaense invicto vem mexendo comigo, cara, eu quero muito esse título invicto, sei que o Atlético pode até perder pro Maringá, enfim, independente de quem pegar na final, pode acontecer uma derrota, porque mesmo sendo times do interior, são times qualificados, mas eu acho muito expressivo o fato do Atlético poder ser campeão invicto, velho, ser campeão já é algo difícil, sabe? Pra ser campeão invicto, eu acho que é um feito ainda maior, eu acho que é um feito ainda mais expressivo, e a gente vai entender na história recente do clube o que representa esse título invicto pro Atlético. Vou pedir pra você deixar o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, vou relembrar que a KTO patrocina esse vídeo e esse canal, lembra, a KTO é a principal casa de apostas do Brasil com as melhores odds, os melhores mercados e o código tá passando aqui, 3 pontos. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO. Seguinte, rapaziada, vamos trocar uma ideia, que é em relação aos últimos campeões do Campeonato Paranaense. E se você acha que o Campeonato Paranaense não vale nada, você vai perceber que ele tem uma dose de dificuldade. O Coxa, campeão paranaense em 2022, ele teve 5 derrotas, tá bom? O Londrina, em 2021, teve 1 derrota apenas. O Cap, em 2020, 3 derrotas, 2019, 4 derrotas e 2018, 1 derrota. Coxa, de 17, 4 derrotas. Cap, de 16, 4 derrotas. Operário, de 2015, 3 derrotas. Londrina, de 2014, 4 derrotas. Coxa, de 2013, 2 derrotas. Coxa, de 2012, 1 derrota. Aí a gente volta pro Coxa, de 2011, que é o último campeão invicto do Campeonato Paranaense. Foram 22 jogos, onde o Curitiba teve 20 vitórias, 2 empates. Então, assim, eu acho que a gente tem 3 campanhas extremamente representativas nessa questão de brigar por título e ainda não perder. Londrina, de 2021, que dos times do interior é disparado, que faz a melhor campanha. Apenas uma derrota. Isso, pra um time do interior, é muito expressivo. Representa muito pra um time do interior, sabe? O Cap, de 2018, time do Thiago Nunes, só perdeu um jogo na final. Primeiro jogo da final, lá no Couto Pereira, pro Curitiba. 1 a 0. E o Coxa, de 2012, também tem uma derrota. E o Coxa, de 2011, é campeão invicto. Então, nesse cenário, o que representa o Atlético voltar a ser campeão do Campeonato Paranaense de forma invicta? Tirar essa coroa do Coxa. Existe hoje uma coroa no Curitiba, que é normal de se valorizar uma conquista expressiva, que é ser o último time do estado do Paraná a ser campeão paranaense invicto. Naquele momento, o time de 2011, viu o time crescer no Campeonato Paranaense e chegar na final da Copa do Brasil. O time de 2012, que só tem uma derrota, foi um time que também chegou na final da Copa do Brasil. E o time de 2018, do Cap, é o time que começou esse momento vencedor todo da história do clube. Então, assim, pras pessoas que acreditam que o Campeonato Estadual não vale de nada, eu acho que isso é um grande sinal. Calma aí, meu velho. Calma aí. O Coxa não briga por nada. Mas quando brigou, passou por um Campeonato Paranaense extremamente potente. Passou por um Campeonato Paranaense extremamente representativo. Tá? O Atlético, quando começou toda essa jornada, olhou pro Campeonato Paranaense, viu uma campanha quase impecável, com uma derrota apenas, e viu que um elenco de Bruno Guimarães, de Renan Lodi, de Thiago Nunes, de Santos e de outros nomes poderia ser um elenco compatível às ambições do clube nas principais competições, tanto que termina o ano campeão com seu primeiro título internacional. Então, assim, dizer que o Campeonato Paranaense não significa nada, eu discordo. Eu acho que é um bom preparatório. Quem leva o Campeonato Paranaense a sério, quem mostra que o Campeonato Paranaense não é brincadeira, costuma ser recompensado no Campeonato Paranaense e na sequência da temporada. Porque se tu pegar os grandes títulos do Atlético, o único título que não vem acompanhado de um Campeonato Paranaense é 2021, que o time tropeça ali pro Cascavel, mas 18 e 19, o título Paranaense veio e a gente já fez um vídeo contando pra vocês como foi importante o Atlético recrutar jogadores desses títulos. Kelvin, Cittadini, Eric em 19, Bruno, Renan, Santos em 18, Léo Pereira em 18, então, assim, tem toda a representatividade. E além disso, é oportunidade de Mário Celso Petralha, pra mim o grande nome da história do clube atlético paranaense, depois de 15 títulos, sendo eles nove campeonatos paranaenses, ele ter sua primeira conquista invicta no comando do clube. Representa muito? Acho que não. Sendo bem sincero, não acho que muda a história do Petralha, ser campeão ou não ser campeão invicto. Mas eu acho que é mais um feito pra alguém que mudou a realidade do Atlético, pra alguém que mudou o patamar do clube. Então eu acho que o Petralha ficaria muito feliz de poder se orgulhar de mais uma grande conquista no comando do Atlético, sendo o presidente do Atlético, sendo o principal mandatário do Atlético. Então eu acho que também esses jogadores têm uma responsabilidade com a torcida, têm uma responsabilidade com tudo que vem sendo feito, mas têm uma responsabilidade com uma diretoria que oferece o melhor pra eles, as melhores condições pra eles. Hoje, trabalhar no Atlético é algo positivo, muito graças a ser diretoria. Hoje, trabalhar no Atlético é algo legal, muito graças a ser diretoria. Então eu acho que pro Petralha, seria uma recompensa legal de tudo que ele faz, de tudo que ele potencializa o clube. Uma derrota tá perto de acontecer? Eu vou ser bem sincero que eu não acho. Eu acho que o Atlético leva toda a vantagem do mundo contra o Maringá na Baixada. Eu acho que o Atlético, ele leva toda a vantagem do mundo, seja contra Cascavel, seja contra Operário. Jogos que o Atlético já ganhou. Equipes que o Atlético já derrotou. Independente de quem vier do outro lado. Uma derrota, ela pode acontecer de maneira surpreendente? Pode. Assim, é inegável que o time pode não chegar num bom dia, perder o jogo, perder o título. Mas eu acho que por tudo que vem sendo feito, e por todo o recado que essa comissão técnica, que essa diretoria passou da relevância do Campeonato Paranaense pra esse grupo, eu acho que é um grupo que tá com muita fome em relação a esse título paranaense. Eu acho que vai ser um título paranaense muito importante pro grupo de estamos no caminho certo. Vamos continuar fazendo o que a gente vem fazendo, porque tem tudo pra acontecer. Tá ligado? Porque tem absolutamente tudo pra acontecer em Libertadores, em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil. Então, o que se pede ao Atlético nesses três jogos não é nem show. Eu acho que as goleadas já aconteceram, acho que o Atlético já mostrou que ataca melhor, já mostrou que é uma equipe que sabe jogar de maneiras diferentes. Eu acho que o que o Atlético poderia fazer no Campeonato Paranaense, ele basicamente já fez. Mas agora falta o título. O título é importante, o título é relevante, e o título invicto, eu acho que dá ainda mais valor. É importante a gente ressaltar isso. Bem importante.